Bom, espero que vocês ainda não tenham jantado, porque eu vou soltar um videozinho dos meus amigos Mundo Sem Fim. Fala galera! Aí vamos pra mais um vídeo na loucura de Mumbai. Mumbai! A gente tá numa avenida bem movimentada e eu queria mostrar o ponto do ônibus, ó. Aqui tem uma galera dormindo, então eu não vou chegar muito perto. Mas o ponto de ônibus é assim, aí ali ficam os banquinhos e aqui fica o negócio pra você não ser atropelado, né? Não cair pra avenida. Só que eu acho que é bastante difícil usar o ponto de ônibus, porque não tem como o ônibus encostar aqui assim, porque é tomado por carro aqui. Por que, Cid, você falou que espero que vocês não tenham comido ainda? A minha cozinha é parecida com a comida de rua da Índia. Não, não, mano, foi por causa disso, não. Eu não tenho nenhum problema com a comida da Índia, acho super tranquilo e comeria sem reclamar de absolutamente nada. Eu falei, espero que você não tenha jantado ainda, que é pra você, né? Muita gente gosta de assistir O Mundo Sem Fim enquanto tá jantando, tá ligado? Uma galera tem essa fixação. Mumbai tem esse nome em homenagem a uma deusa do hindu, acho que o nome da deusa era Mumbai. E por muito tempo ficou conhecida como Bombay, o nome oficial durante o domínio inglês era Bombay ou Bombain. Certo, certo. A explicação que a gente encontrou foi por causa dos portugueses mesmo, eles chamaram aqui de Bombay, que é de bom, de bom mesmo, porque era uma baía boa. Então seria como se fosse Bombaía e depois pros ingleses ficou o Bombay. A gente já encontrou em outro vídeo um pouco sobre o domínio português aqui na Índia. Aqui também, aqui pertenceu a Portugal e depois passou pra Inglaterra. Essa cidade aqui, eu acho que o ca... Façam um cálculo de quantos segundos a gente passa esse vídeo sem escutar uma buzina. O caos olhou pra essa cidade e falou, desculpa cidade, você é maior do que eu. Porque, olha, sintam o som dessa cidade. É uma loucura, cuidado, tá passando um monte de coisa aqui, um monte de moto atrás. Mas a Índia não é uma baía boa. Beat, 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 beat na cabeça. Meu Deus do céu. Caixinha de Natal, seu lindo. Que isso, cara? Agora me explica o que é o tal do Alfajor. Alfajor, mendigo, capitalista, 4 e 20 mil beats de donate. Hoje eu participei do Desce a Letra Show. Você que é mendigo, capitalista, talvez não goste, né? Participei lá com o Cauê Mora e com o Lodi. E no final do podcast, eu fiz o comercial, né? Ah, entra na Twitch aí, na minha Twitch, twitch.tv.braceteci12 e tal. E quem estiver vindo pelo Cauê, chega comentando Alfajor. O Cauê escolheu essa palavra como uma palavra secreta da turma que estava chegando por ele, entendeu? Agora, esse pause aqui não ajudou muito o Renan, né? Com essa cara de que chupou um limão. E tá o indiano aqui, ó, olhando e rabo de olho pro Renan. Falando, acho que esse cara chupou um limão. Famoso pela tranquilidade, né? Mas aqui é pior ainda, mesmo que os padrões da Índia é bem caótico. Porque é uma cidade... É uma ilha, na verdade eram várias ilhas. Só que você ainda não percebe porque já concretaram tudo. Mas é um lugar com pouco espaço e muito crescimento. Aqui é a terra da oportunidade. Então muita gente vem pra cá pra tentar uma vida melhor. E a cidade não comporta mais. Mumbai é uma das cidades mais populosas do mundo, não é? Será que São Paulo vai ficar assim? É, eu acho que é com 20 e poucos milhões. Já tá assim. E mais uns 10 anos, 15 anos, deve chegar a 30 milhões. Dito isso, vamos atravessar. Opa! Ai, meu Deus do céu. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Olha, tem até moto vindo de ré, velho. Carrinho de mão. Puta que pariu. Olha só, mano. Que significativo. Eu não sei se essa conta que eu vou falar matematicamente é real. Mas a nossa percepção é que nessa cidade, a quantidade de muçulmanos, ela é maior do que nas outras cidades que a gente passou. Ah, se eu não me engano, o norte da Índia tem mais muçulmanos, né? Pode ser também, porque aqui tem muito mais gente. Mas, talvez, percentualmente falando e olhando, a gente vê muito mais muçulmanos do que a gente via antes. É, ou porque a gente tá numa área de pazar, né? A galera trabalha muito com o comércio também. Vamos ver. A gente tá tentando ir ali na parte mais turística da cidade, onde tem alguns monumentos. Hello! Só que não é muito fácil chegar lá. Aqui tem várias áreas de pazar. Apesar que eu tô olhando aqui, eu achava que Mumbai ficava mais pro norte. Mas nem fica tão pro norte, não. Nem é tão assim. Nova Delhi, que é mais norte, né? Mas aí tem roupas chiques, ó. São roupas de gala aqui, de luxo, da Índia. Você pode ir num casamento com uma roupa dessa. Olha aí, ó. A gente podia dar sorte de ser convidado pra um casamento aqui também, né? A gente tá... Opa! Caralho! Eu não entendi nada, cara. Tava andando ali, ó. Saímos do meio das barraquinhas, voltamos pra luz do sol. Ó um templo perdido aqui no meio da muvuca. Hello! Essa cidade aqui também é uma cidade extremamente poluída. Não sei se é a cidade mais poluída que a gente passou, mas você olha na internet ali sobre o ar, a recomendação é não sair de casa. Fala lá, ó, evite sair de casa, fique com a janela fechada, que tá insalubre. Os primeiros sintomas de cidade poluída que a gente sente é diferente. O Renan já tava falando, ah, eu tô sentindo a minha garganta seca. E eu sinto como se o meu olho estivesse muito sujo. Eu tenho que ficar o tempo todo limpando o olho e não tem nada, mas o meu olho parece que tá cheio de poeirinha dentro. Aqui a gente sente gente, a gente anda um pouco, passa a mão no rosto, ele tá sujo, meu amor. Sujado, né, com a sujeira que tá no ar. A gente até leu uma notícia que o governo tá tentando... Ah, é tipo andar na Paulista, mais ou menos. Fazer chover aqui pra ver se dá uma amenizada. Tão tentando dar uma forma aí de pesar as nuvens pra cair uma chuvinha agora aqui. É época de seca por aqui. Aqui algumas joias, deve ser bijuteria tudo, mas... Acho que saímos da parte masculina e viemos pra parte feminina. Olha que bonito esses vestidos. Olha, isso aí tá legal. O porra, não ficou lá atrás. A gente podia vir nessa loja comprar, porque é extremamente bonita as roupas. Ronaldo, Ronaldo. Yeah! Ronaldo! Só existe um. Paramos numa vendinha aqui pra comprar a gorilinha. O Renan, como ele leva as coisas no bolso, a gente gosta de colocar botão pra ficar seguro, né? Pra não cair, pra não perder. E, ó, esse bolso aqui já tá sem botão. Para tudo. Para tudo. Comentar aqui. Olha eu aí. Arroba botão do Renan. Como é que você já fez o arroba botão do Renan, velho? Tipo assim, não tem como ter dado tempo, mano. Botão do Renan, velho? Moderação, por favor, ó. Dez minutos no time out no botão do Renan. Aqui não é live de piadinha, não. Aqui é live séria. Você quer piadinha? Você vai assistir o Marcos Castro. Então, compram aqui um monte de botão, porque não vem separado. Linha ou agulha. Olha o quanto tem agulha. E linha. Custou 100. E olha só, aqui é uma partinha que eu acho que tá em reforma. E os andames deles, eles fazem de bambu, ó. E deve ser forte, né? Porque isso deve ter vindo pela história e tal. E não trocaram ainda pelos de aço. Essa técnica de custar um botão e uma cordinha no bolso já nos salvou de batedor de carteira. Uma vez ele tava, acho que no Equador, um menino tentou roubar a carteira que tava no bolso e enroscou. E chegou... Pô, do lado do Renan tinha um cara aqui, ó. Esse topé tudo aqui, cara, ele tá meio alucinado, velho. Ele tá meio... Ó, repara, ele tá meio assim, ó. Tá no bolso aí, enroscou. E chegamos aqui numa área mais tranquila, ó. Acho que é aqui que os turistas se hospedam. A gente já começa a ver uns ocidentais na rua. E olha só, essa aqui é a estação de trem principal daqui, ó. Ela é bem bonita. Essa área aqui de Mumbai que a gente chegou, acho que é mais bonita. Ali tem um mirante, vamos ali. Ele usa produtos carianos. Parou, parou, parou. Arroba bumbum do Renan. Moderação. Cês tão dormindo, moderação? Bumbum do Renan de novo aqui, porra. Ó, já dei time-out no botão, vou ter que dar time-out no bumbum? Pô, faz até 10 minutos time-out aí no bumbum do Renan, porra. Da arquitetura local também, cê pode notar nos detalhes das janelas e tal. É bem legal, na verdade esse centro aqui de Mumbai é bem legal, é bem bonito. Se você prestar atenção nos prédios. Só que eles não se destacam muito, porque mesmo aqui que é mais tranquilo, ainda é um pouco caótico, né? Então, você tem que ir olhando. Atrás aqui, ó, olha esse prédio como é bonito também, ó. E aqui também tem reforma, ó. E eles tão fazendo a reforma com os randames de bumbum. Bonito, pô. Vamos entrar nela pra ver como é. Opa, fala, gente. Esse idoso fogo na Mumbai. Esse idoso fogo na Mumbai, hoje tá diferente, bora. Aqui deve ser a entrada administrativa, a entrada dos passageiros, acho que é a lá. E olha os ônibus daqui, ó. Eles são de dois andares, mas eles saem bem altos. A gente já viu o ônibus. Ô, ônibus inglês, pô. Olha lá, fala da Índia aí, mano. Olha lá o ônibus, bonitão, cara. São Paulo tem isso? Não, São Paulo não tem isso. Eles pegaram a ideia de Londres aí e entramos. Por dentro não é tão bonito assim. Tem arquitetura legal, mas não tá tão bem cuidada. Vamos ali na parte dos trens, porque essa parte aqui ficou famosa por causa do filme Quem Quer Ser O Milionário. E vários filmes da Índia passam aqui. Olha só. A central do Brasil indiana. Olha o tamanho do ventilador e ele ventila bem. Não sei se é o ventilador ou se é o desenho aqui, mas encana um vento bom. Aqui é muito calor, muita gente, mas apesar dos pesares, dentro do possível é fresco até. Não é... Ó, a Índia tá se mostrando, segundo os relatos do Renan aí, excelente na produção de ventiladores, viu? Ar-condicionado não tem, mas ventilador que tá, que tá. Fala, gente. Ó, um ventilador aí, mandando mensagem. É, não é tão horrível quanto você imagina, num lugar tão quente, tanta gente. Olha só aqui como é. Aqui tá vazio, acho que não deve ter trem pra parar aqui. Ali tá mais movimentado. E, bom, pra quem viu o filme, aqui que é a cena final, lá, aqueles. Fazendo assim, aqui e tal. Foi aqui, em alguma dessas plataformas. Aliás, pra quem não viu o filme, é um filme interessante, uma história bonita. É aquele filme que dá uma esculachada no país dos outros, né? Mas é uma história bonita. E vamos dar mais uma volta? Aquele filme que dá uma esculachada no país dos outros. Mas é um filme bonito. Esse é o review do Renan Pipocando, o novo quadro do Mundo Sem Fim. Aqui, ó. E olha só o símbolo que tá aqui no prédio. É uma swastika. O nome desse símbolo é swastika mesmo? Sim. E a gente já falou no Japão, mas... Eu já falei aqui também várias vezes, né? Outro vídeo apareceu e teve uma galera que falou, Ué, mas os caras ali são na Ásia, essas coisas. E não tem nada a ver, tá? Esse símbolo, na verdade, é um símbolo usado por muitas culturas. Muitas culturas... O que eu fazia, tinha que explicar, senão os comentários são sempre os meus. Culturas diferentes criaram esse símbolo. E aqui na Ásia, principalmente aqui entre os hinduístas, mas também é usado por budistas, é um símbolo que significa felicidade, alegria. Ele foi copiado pela Alemanha, tá? Então não tem nada a ver. Esse cara aqui não tem nada a ver com o que aconteceu na Alemanha. Ele é um símbolo muito mais antigo, só que foi copiado. Então por isso que ele tem essa má fama no ocidente. Ó, o prédio da Biblioteca Nacional é bem legal também. E aqui, ó, tem o negócio pra fechar a rua. Esse carro é um desenho de uma pessoinha, ó. De quando eles querem fechar a rua, eles tampam ali o caminho. E pra quem gosta de ver carro, ó, esse aqui é um Mahindra. É um carro indiano. E é um carro bonito, ó. Ele parece ser forte. Ele lembra muito o nosso troller. Pô, tá aí, ó. Como é que é a indústria de carro indiano? Poxa, é legal esse carro aqui, né? Não tá visualmente assim falando. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas visualmente, assim, porque às vezes tem uns carros de outros países que só o visual já não me agrada. Só que eu achei até interessante, até interessante. Não sei na prática se ele é bom ou não, mas ele parece ser robusto. E quando a gente fez um passeio lá no Sri Lanka de jipe, o jipe do cara era Mahindra. Ele falou que era bom, que era forte. E tem bastante Mercedes, bastante BMW e tal. Aqui é uma cidade que tem muita gente que tem muito dinheiro, tá? A desigualdade social aqui na Índia é muito forte. Aí uma curiosidade que a gente notou aqui é que muita gente tem motorista particular na Índia. Esses milionários aí, com certeza. Mas às vezes até pessoa que só tem uma condição um pouquinho melhor, contrata o motorista. Caralho, já tem motorista particular? Aí até faz sentido, porque, porra, olha o trânsito do negócio, cara. A gente tá assistindo o vídeo, eu não me lembro ainda de um segundo que não teve uma buzina. Olha só, outro andame de bambu aqui. Dá pra ver bem como é o bambu amarrado com uma corda. O bambu é bem resistente, né? Então aguenta mesmo. Ali tem uns bambus soltos, provavelmente porque ou eles estão desmontando ou estão subindo o andame. E tamo aqui bem na pontinha de Mumbai agora. Aqui já é mais chique e mais turístico também. Aqui você já começa a ver bem mais turista. Olha só, uma igreja aqui, ó. E ali na frente tem um hotel que é bem chique. Vamos mostrar ele e contar a história dele. Olha só, bonitão. Esse aqui tem um esquema de segurança ali pra entrar, passar no raio-x e tal. Isso porque um tempo atrás teve um atentado aí, foi um negócio bem feio. Aqui dá pra ter uma visão melhor dele, ó. E aqui é cheio de gente, é muitos turistas aqui. Muita gente vem tirar foto. Tem turista de outros países, mas tem muitos turistas indígenas. Porra, na moral, sou fã do visual do indiano médio. Olha esse cara aqui, sou fã. Esse fã meio, sou um indiano galã. Eu acho da hora, cara. Óculos escuros, tem sempre um topetão. Uma camisa sempre colorida. Pá! É, estilo, porra. Estilo. O indiano também que vem pra cá, ó. E olha só, a gente tava olhando aqui, ó. Uma hospedagem aí custa na faixa de 400 dólares a diária. Ele fica bem feio do mar. Não existe indiano galvo. O mar não é muito bonito, mas ele tem vista pro mar. E ali é outro monumento também. Daqui a pouco a gente vai ali. A gente leu a informação, não sei se é verdade, mas diz que aqui é o segundo ponto mais fotografado da Índia. Depois só do... Miau! Inclusive esse hotel se chama Taj Mahal também. Ué! Aí a história que conta é que o dono desse hotel tentou se hospedar uma vez no hotel e não deixaram. Falaram, não, aqui é só pra inglês. Cid, como é que não tem indiano galvo? O Dalsim é calvo. Onde baixo? O Dalsim é calvo! O Dalsim não existe. Isso, você não pode. Aí ele falou... Ah, é, então tá bom. Vou construir um hotel e vai ser melhor que todos os hotéis ingleses daqui. E construiu esse aqui. E o Gandhi? E o Gandhi? Não adianta vir com o Street Fighter 2 nem o 3. Dalsim tá no 2, Gandhi tá no 3. Não vem com personagens que não existem. Tá aí um ícone. Diz que esse hotel foi o primeiro a ter luz elétrica aqui na Índia. Foi o primeiro a empregar mulheres. E que durante aí a Revolução, na Independência, ele hospedou de graça várias pessoas que lutaram pela liberdade da Índia. A Inglaterra saqueou as colônias dela do jeito que pôde aqui, né? E aqui na Índia eles até aproveitaram que tinha o sistema de castas aqui pra inferiorizar mais o povo. Falaram, ah, vocês têm o sistema de castas aí? Olha lá, olha lá, para tudo. Para tudo na imagem. Quem é os careca? Os gringos. Olha lá, indiano de cabelo, indiano de cabelo... No meio, dois careca, gringos. Claramente gringos. Legal, então nós estamos aí em cima e vocês respeitem a gente. E aí aqui passou, teve muitos períodos difíceis, muita gente morreu de fome aqui. Às vezes os caras aplicavam umas leis injustas ou desviavam a comida aqui, principalmente durante a guerra. Hello. Então desviavam a produção de alimento pra mandar pros soldados ingleses. E aí o povo daqui morria de fome. Então foi um tempo muito difícil e houve muita luta aí pela liberdade da Índia. Inclusive o Mahatma Gandhi, que é famoso aqui, é um dos que lutaram aí nessa época. E antes de continuar a história, vamos procurar aqui a entrada pra ir no arco ali. A gente achou que era só chegar, mas tem uma grade. E aí... Galerinha informou que entra por aqui, acho que deve ter tipo um raio-x. Estilo? O indiano é estiloso, mano. É, aqui ó, tem que passar num raio-x, meu. Os caras são estilosos, mano. E entramos aqui, ó, tem bastante gente aqui dentro e a maioria parece que é turista indiano mesmo. Ou se não for indiano é dos países vizinhos aqui, mas, ó, pela vestimenta e pelo próprio rosto da galera, dá pra perceber que é daqui. E continuando a história aqui, então, né, o Gandhi era um defensor da luta contra o imperialismo, mas ele defendia uma luta sem violência. Então ele fazia o que chama de desobediência civil. Ele organizava greve, protesto, mas falava, ó, quando a polícia vier bater, apanhem, não revidem. E com isso ele foi ganhando força, porque a galera ia lá, ó, a galera tá fazendo greve, tá reclamando, tá lutando pela independência. Certo, certo. Vinha a polícia, descia o cacete na galera e ninguém fazia nada. E aí a imprensa internacional começou a mostrar, né, ó lá o que que os caras tão fazendo, ó, as pessoas não tavam fazendo nada e a polícia bateu. Ô, Inglaterra, o que que acontece aí? E Mumbai teve um papel importante dessa luta. Um dos movimentos mais famosos do Gandhi foi ali, chamado de Marcha do Sal, ou Revolta do Sal, foi quando a Inglaterra, a defensora do livre comércio, proibiu os indianos de produzirem sal ou de comprarem sal de outro lugar. Era obrigado a comprar sal em inglês. E aí ficou muito caro, e isso revoltou todas as classes sociais aqui, porque desde o mais pobre até o mais rico, todos consomem sal. Aí o Gandhi formou uma marcha pra um lugar que fica um pouco mais ao norte aqui, falou, ó, galera, vamos lá no mar, no mar tem sal, vamos pegar o sal do mar. Veio ali, acho que umas 70 pessoas com ele, marcharam, acho que uns 300 quilômetros, e no caminho foi chegando gente, foi entrando gente, falando, não, vamos lá pegar o nosso... Sal! 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 E aí o Gandhi foi preso, mas a galera foi, teve a revolta e Mumbai copiou. Mumbai falou, não, vamos fazer o mesmo aqui também. Então, isso foi algumas coisas que deram força aí pro movimento de independência. Cadê esse arco? Não sabia não. Ó, o grande é esse cara aí, ó. Ele tá em todas as matas da Índia. Não conhecia essa história não, legal. Esse arco foi construído durante o período imperial, tá escrito ali, ó. Construído para comemorar a chegada na Índia das Majestades, o rei Jorge... Better Call Saul, Carlos Detch, eu li aqui, eu li. Moderação, se vocês não fizerem nada aqui com 10 minutos de time-morte, eu vou dar uma hora. Quinto e a Rainha Maria. Na minha live, piadinha não! E como é muito difícil você ser pacifista em tempos de violência, o Gandhi acabou morrendo assassinado. Foi morto a tiros por um fanático hindu. Ele sonhava com uma Índia independente e unificada. Ele falava, não, vamos fazer um país aqui que respeita todas as religiões, porque aí tinha interesse ali em separar também o lado muçulmano e o lado hindu. E foi o que acabou acontecendo. Formou ali o Paquistão e a Índia. Muita gente muçulmana foi pro Paquistão. Opa lá! Muitos hindus que moravam lá vieram pra Índia. A luta dele era pra que não tivesse separação, né? Que fosse tudo um país só. Mas, infelizmente, teve gente que não gostou. Pô, o Renan é outro nível de explicação, né? Não pode botão do Renan. Não pode bumbum do Renan. Não pode. Só pode cuequinha do Cid. O que é cuequinha do Cid? O que, cara? Liberem o botão. E aqui tem bastante desses fotógrafos. Eu amo de novo, Bompas. Eles andam com uma impressorinha. Aí tira a foto e já imprime na hora ali pra você levar. E eles cobram barato. Eles cobram uns 50 rupias por uma foto. Ó, três contos. A única coisa que é importante é você combinar bem o preço antes. Porque aqui não é raro as pessoas darem o preço depois quererem cobrar mais, né? Então, antes de fazer, você fala, ó, é isso mesmo? E se quiser, já paga antes pra não ter erro. É, na Índia ninguém vai botar uma arma na tua cabeça. Mas assim... Cada esquina tem um scanzinho diferente. Você tem que estar alerta, né? Eu preciso contar pra vocês que a dor de barriga chegou. Não foi fácil. Eu frequentei esse banheiro que tava limpinho, por sinal. Mas sem condições de continuar hoje. A gente vai ter que continuar hoje. Nossa! Bateu. Bateu. Nove em cada dez. Tem pelo menos um dia pra fazer cocô. Agora todo mundo melhor da barriga. Na verdade, dois dias depois. Agora sim, todo mundo bem da barriga. Uma hora a conta chega. Alfajão. Alfajão. Ô louco. Vamos passar lá pra ver se aqui pertinho tem um bairro chique. Ou se é mentira do Google Maps. Porque ele mostra bem errado às vezes. Olha, um cara que faz a tilografia na máquina. Que profissão perdida já, né? No Brasil. Aqui a outra. Quero ver tu falar isso em indiano na cara dele. Duvido. Comenta ele... Covarde! Terminamos a caminhada aqui pela nossa rua. Aí, segundo mapa, ali na frente tem uma ponte. E do lado de lá da ponte já começaria um bairro rico. A ponte é essa aqui, ó. Tudo em reforma. Acho que essa cidade aqui é uma reforma contínua. O rio é esse, ó. Lá é o centrinho que nem dá pra ver quase por causa da poluição. O bairro é muito poluído, velho. Suportamente a gente tá indo. E esse aqui é o nosso bairro, ó. Dá pra ver já a diferença das construções, ó. Aqui tem uns prédios, mas você vê que são bem velhos. E aqui, se você olha pra cá, aqui é tudo novo. Ah, dá ponte pra lá e dá ponte pra cá. Pra dar uma ideia, o nosso hotel é bem aqui. E aqui é o bairro caro. Só que a gente tem que andar porque só tem essa ponte aqui. Então, tá explicado. A gente reservou ele porque dizia no booking. A localização é excelente. E realmente é. É dois quilômetros do lugar. Só que o lugar aqui ele tá mesmo é simplinho. E ó, aqui realmente mudou a cara do bairro em poucos metros, né. Aqui é uma concessionária da Kia. A da Ferrari. Ah, é ali, ó. Tô vendo uma já. Ó lá, a gente falou com segurança. Parece Aracaju. Aí o cara embaixo. Respeita a minha cidade. Quero deixar bem claro pra todos que estão assistindo. Mumbai não é Aracaju indiana, tá? Aqui ele deixou a gente chegar perto, ó. É. Que é o mais perto que a gente pode chegar de uma Ferrari zero. E eu nunca imaginei que ia ter Ferrari elétrica já. É. Ó, então o que a gente... Caralho, é verdade. Ferrari elétrica. Pra comprar em Mumbai, hein. Olha essa aqui, ó. Será que não vai ter nenhuma vermelha do tom da Ferrari de vermelho? Será que não faz mais aquele tom vermelho de Ferrari? Faz, faz, né. Tem uma prédio ali, ó. Bem bonita. Clássico, não faz? Tem, olha só que calmaria aqui, né. Calçadas bem amplas, os prédios bonitos. Aqui parece uma área comercial. Não sei se mora muita gente aqui. Essas casas aqui parecem residencial até. Mas eu acho que a maioria dos prédios são comerciais. Não dá pra dizer que aqui é uma bolha em Mumbai, tá? Porque tem muita gente com dinheiro aqui. Tem muitos bairros de gente muito rica. Tem muitos bilionários aqui. O cara mais rico da Índia mora aqui. Então tem muita gente com dinheiro. A musiquinha, eu acho que era do lugar que ele tava passando mesmo. Porque já parou. E o Renan falou que o carinha mais rico da Índia mora aqui nessa cidade, né. E ele não é só o cara mais rico da Índia. Ele é o cara mais rico da Ásia. É, ele é um dos mais ricos do mundo, tá. E assim, na lista ali, não sei se dos top 10 ou top 20, mas tá lá em cima mesmo, né. Brigando ali, briga de bilionários. E na lista da Forbes, né, dos super milionários, vários milionários indianos que estão naquela lista, eles moram aqui em Mumbai. Essa cidade aqui, apesar de ter várias partes caóticas, várias partes pobres, é uma cidade muito cara. É extremamente cara e não só pros padrões da Índia, tá. Ela é cara pro padrão mundial mesmo. O preço do metro quadrado aqui, dependendo da região, briga aí com o preço de Nova York, de Tóquio. Não! Essa cidade aqui. Um apartamento aqui, ó, como esse aqui, pode passar fácil aí de um milhão de dólares. Olha só esse complexo aqui na frente, não fazia uma ideia do que que é isso. A gente achou que era um shopping, mas aí também em cima parece que mora gente. A gente não sabe muito bem como funcionam esses bairros muito ricos. É a Faria Lima da Índia aí, ó. É o que? O Balneário Camboriú, Cid. Mumbai? É a primeira vez que a gente vem num bairro nesse nível, assim. Olha só, tem até um campinho de críquete aqui no meio. Inclusive, capaz que acabou de ter um jogo, a galerinha aqui deve ser um time de críquete. O país do críquete. Olha que interessante esse prédio aqui, ó. Esse aqui a gente pesquisou, é uma produtora de petróleo nacional. Acho que é a maior produtora... Fala, chetezinho, fala. Ele realmente foi um gandhi ser humano. Scottzinho, 10 minutos ele tá em mal de moderação, pode dar. Cadê a moderação? Quem é que tá falando é quem? É a moderação, pô. Você é mod, Sarah. Porra, ajuda aí, pô. Produtora aqui da Índia. E ó, tá rolando uma gravação ali. Será que tem alguém famoso? Ô amor, eu li que aqui, às vezes, se você estiver dando sopa, rola essa lenda nos blogs de viagem. Alguém pode chegar e falar, olha, eu sou de Bollywood. Você quer fazer uma ponta no filme? Que eles falam que eles chamam a gente, né, do outro lado do mundo, pra dar uma misturada no elenco. Vai que a gente vai ali, eles chamam a gente. Eu toparia. Põe as costas retas pra parecer que é muito bonito. Ó, tá todo mundo olhando aqui, ó. Acho que vai rolar uma gravação mesmo. Olha como é, tem um carro ali. Caralho, mano, tá rolando ao vivo aí, ó. Olha só, tá chegando uns carros de rei aqui, ó. Que devem ser uns carros de figuração. Tão dando rei, acho que devem gravar uma cena de trânsito normal, né, só que com os carros deles. Tem uma moto ali, ó, capaz que vai rolar uma perseguição, algo do tipo. Cara, ia no meio do dia, mano. Não é na madruga, não é... Seis horas da manhã. E foi muito rápido. É, durou um segundo ali. Agora estão dando retorno de novo pra gravar de novo. Aí não compensa esperar. E agora vamos conhecer a praia de Mumbai. E eu acho que sem querer a gente entrou no compartimento de bagagem do trem, ó. É legal, parece que tem um espaço reservado pra vendedor ambulante, essas coisas que tá se deslocando aí na mercadoria. O Renan entrou no vagão errado. Entrou no vagão da Moamba, velho. Vamos descer pro vagão certo agora. Tá saidinho, ó. Saiu do vagão com o em movimento. Tá todo saidinho. Aí, chegamos na segunda classe. E uma coisa legal é que a gente compra o ticket, mas ninguém confere. Esse já é o segundo trem que a gente tá pegando e ninguém tá conferindo o ticket. Olha lá, olha lá, o Renan já tá coçando a cabeça. Pô, será que eu aplico a lei de CID? Não sei aquele esquema, se alguém conferir, você não tiver, aí paga multa. Chegamos aqui, teoricamente é pra ir por aqui, ó. O mapa diz que é pra lá. É tudo no ventilador, Astro Boga. Pizarro, né? Só que a gente desceu bem na parte que tá em construção. Vamos andar pra lá. E, ó, tem bastante prédio. Quase não dá pra ver por conta da poluição. A gente veio andando pelo avenidão mesmo. Acho que é aqui, entra, ó. Acho que estão fazendo uma obra. Não sei se estão fazendo uma pista nova aqui de carro. Ou se a ideia é estender o calçadão. Eu quero guardar a vista daqui, ó. Porque se a gente voltar daqui há uns 10 anos, eu acho que isso aqui vai estar lotado de prédios. Essa cidade tá crescendo muito. A gente achou que pra cá ia ser praia, mas é puro calçadão, é pura pedra ali, ó. Aí a praia, na verdade, é pra lá, perto de onde a gente desceu do trem. Depois de muito andar, chegamos na praia. Tadinhos, velho. Acho que tem um controle aqui que deve ser... Deu pra reparar que andaram pra caralho. Aí garante que passa só pessoas, realmente. E tá bem cheia a praia, galera. Vem mesmo. Não sei se alguém ia entrar no mar. Vamos ver ali. Nossa, hoje tá muito quente. Tá insuportavelmente quente. Deixa eu mostrar como das costas do Renan, ó. Isso aqui é desde que a gente saiu de casa. Nossa, olha o Renan, cara. Olha só. A gente ainda fez o caminho errado, coitado. Ele tá muito suado. Eu não sei o que aconteceu. Nos outros dias que a gente gravou aqui, tava tranquilo, dava pra andar numa boa. Mas hoje tá muito quente, muito úmido. Agora é final de tarde, ó. E até que tem uma quantidade boa. Caralho, mano. A praia na Índia também é um estudo antropológico, né? Vai todo mundo sempre de roupa. E é meio que uma buvuca, né? Generalizada. Maneiro. O de gente aqui. Aqui... A areia é perfeita, Sitte. O pôr do sol vai ser aqui também. E olha só como é a praia. Será que ela tá... Tá como que fala? Com a área baixa, né? Pois é, tá meio estranho de entrar no mar, né? Tem bastante logo. E a praia aqui, acho que tô explicado, porque a galera vai pra Goa, né? Goa é bem mais bonita. Mas aqui tem a prainha deles também. E eu acho que se não fosse essa neblina de poluição... Olha aí, ó, que praia bonita, porra. Não tá bonito isso aqui? Tá bonita a praia. Me lembra muito da cidade de Natal, Santos. Santos, cidade linda, maravilhosa, pra se viver. Vem comigo, você. Todos os prédios aqui seria interessante. Vem chegando, Alfajor. Tem alguns prédios bem altos aqui. E o menininho aqui, ó. Tá fazendo um castelinho igual a gente faz no Brasil. Com a areia molhada. É, só que ele faz com o pauzinho, ó. Ele nunca fez com o pauzinho. A gente saiu de tênis, acho que a gente nem vai conseguir chegar perto da água ali, ó. Porque aqui já começa a afundar. Tá todo mundo de tênis também, pô. Mas, bom, acho que é isso então, né? Olha a quantidade de saco plástico da praia de Mumbai. Falei zoando que parecia Santos, é pior, tá? E olha que Santos não é legal, não. É, viemos conhecer a praia de Mumbai e conhecemos a praia de Mumbai. A gente não imaginava que ia ser uma praia bonita. Mas acho que a situação tá pior do que a gente imaginava. Piau, tá horrível. Vamos dar uma melhorada aí, né? Porque dinheiro entra pra vocês. Ô prefeito de Mumbai. E aí foi uma criança ali pra lavar a mão no esgoto. Poxa vida prefeito de Mumbai. Eu vou falar igual o Renan. Tem muito dinheiro pra deixar a praia assim. Pode pagar uma galera limpar, colocar um cesto de lixo aqui pras pessoas jogarem lixo. Nossa, é de partir o coração aqui. Tem que cobrar, meu. Tem muito milionário morando aqui. Dizem que milionário não paga imposto, né? Então vai ver, é isso que acontece. Pode ver que não tem dinheiro. E pra finalizar o vídeo, vamos mostrar o nosso hotel. Só pra dar uma ideia do que se consegue aqui em comparação a outras cidades. Esse aqui é o nosso quarto. Ele é bem pequeno, é só isso mesmo. Tá custando 22 dólares. Não é caro pra uma cidade de Mumbai. Mas se você for comparar com os outros hotéis que a gente ficou, o custo-benefício é bem pesado aqui. E esse foi um achado. É difícil achar o hotel por menos de 50 dólares. Não tem um cheiro muito agradável, mas tem água quente tudo e tal. Ó o banheiro aqui, ó. Dá pra morrer aqui? Dá, né? Tomar um choque elétrico? Dá. Ah, e ó, tem aquele sistema aqui maluco de descarga também. Que já vira um apoio. E sempre que a gente mostra um quarto mais simples, tem uma galera que vem. Poxa vida, mas vocês não precisam se hospedar aí, porque vocês não procuraram um lugar melhor. Pois bem, esse hotel, ele tem uma das melhores notas aqui na cidade. A nota dele é super alta. E todos os comentários de quem já se hospedou aqui é, ele é ótimo, a localização dele é ótima, ele é limpo, blá blá blá, o quarto é grande. Enfim, a gente tentou. Só o ventilador. Tem tanto bote indiano dando nota do TripAdvisor também que não fica fácil, né, cara? O cozinho dele aqui é meio assustador, parece que vai cair. Parou, parou, parou tudo, parou tudo, vou dar um banque. Prefeito de Mumbai. Não, acabei de pegar. Prefeito de Mumbai, ó, ó, aqui, ó. Já falei, não vou mudar nada não, eu nem me importo. Moderação. Moderação, cadê você, moderação? Pô, isso aqui é uma afronta a nossa moderação, isso aqui, cara. Prefeito de Mumbai e é sub há 35 meses. Tá de sacanagem, dá 10 minutos de time out nesse tonto aí, pô. Pausei na hora fofa aqui dos dois, você estragou o momento, pô. E é isso então, galera, até a próxima. Aê, prefeito de Mumbai, safado. Um oferecimento mundo sem fim. Renan e Michele passeando pela Índia no canal Mundo Sem Fim. Sigam eles no YouTube. Brabos pra caralho. E estão sempre de olho nos nossos reacts, né? Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Og... 229. 229. 257. 229.